Mais um vídeo aqui, direto Araspacita, na cidade de Bezerro Dessa vez uma pegada aí com as equipes Estamos aqui, ó, no banho do cavalo aqui Iniciando mais um trabalho Gente, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha Compartilhe nosso vídeo, ajude o trabalho do Rei da Amiduim A seguir na plataforma do Youtube Tamo junto A gente segue aqui, ó, mais uma equipa aqui Já tá pronta pra dois mil e vinte e dois na vaquejada Vamos bater um papo aqui E trazer aí pra vocês esse trabalho Toda a equipe presente na vaquejada Bom dia, né? Bom dia, rei, tudo bom? Mais uma vaquejada, iniciando esse campeonato da CQM Com diferenciado, né? Isso, graças E aí, equipe, como é que tá pronta pra dois mil e vinte e dois? A gente tá se entrosando, né? Tem muito animal novo Aí esse ano, bora ver se Deus quiser dar certo pra nós Que a gente consiga entrar numa vaquejadinha aí A equipe de vocês vem com amador, profissional? Vem com tudo, isso é amador light, amador, profissional, master Derby Aqui já tem um garantido? Eu acho que já bateram um bocadinho Eu bati minha seda também já A equipe é de? De aldeia, Aras Três Irmãos Aldeia, Aras Três Irmãos Tá ali o pessoal aí, seu pai por ali, né? É Ok, a gente agradece a você, foi boa sorte, né? Valeu, rei E esse ano, o ano passado, como foi? A gente comprou o cavalo só em outubro, então eu só saí pra duas vaquejadas assim grande nele Não deu muito certo não, mas agora eu tô me entrosando mais E se a expectativa é melhor? É, se Deus quiser vai dar certo esse ano Valeu minha joia, um abraço Valeu E a gente segue aqui, ó Mais um vídeo aqui dos bastidores, mostrando aqui as equipes Conversando com o pessoal, traindo aqui a movimentação da vaquejada Primeira etapa da CQM aqui em Bizeia Olha aí, os animais aqui, ó Desfilando pra gente Se inscreva no nosso canal, dê o joinha O cavalo aí que vai trocar Vai trocar o ferrinho de cavalo, né? Vai ferrando o cavalo de neguinho da banana Diferente, né? O ferrador tá aqui, ó Você é procurar o patrão, né? É só procurar o amigo velho aí que... É diferente, tamo junto Aqui é desse jeito, né? A pressão é essa aí Bom dia, né? Bom dia Alexandre tá na vaquejada aqui em Bizeia Com Alexandre, nesse caso, o dono da equipe liga pra você? Isso, é contrato ao meu serviço Eu venho aqui e toco um porco no rolê Aí, ó É? É, é... É o porco que poderia ser qualquer animal, né? Isso, pode ser o carneiro também, entendeu? Um bode A banda do boi É, a banda do boi Na realidade, o pernil do boi O pernil vai de uma vez? Vai sim, vai sim Vai de uma vez Aqui é a marinada Ele passa aqui na média de 6, 7, 8 horas pra ficar pronto Esse processo aqui de cozimento Nesse caso, ele tá aí... Já foi cozinhado, sim? Não, ele tá no processo de cozimento Porque o fogo brando vai cozinhando a carne, entendeu? Aí, quem quiser contratar seu serviço Qual é o contrato do telefone? É, tem o WhatsApp Que é o 981-429-991 E também a gente segue nas redes sociais Alexandre, Anderlein Souza, Anderlein e Chan Todo tipo de festa? Todo tipo de festa Qualquer tipo de churrasco que a gente tá aqui Valeu, irmão Qualquer lugar do mundo Tamo junto Segue na pegada Muitas equipes de todo o Nordeste Fazendo presença Nesse final de semana Aqui na cidade de Ibizeu Aí, ó São várias equipes Agradece, segue de frente Aí, tamo junto Valeu, minha joia Seguem mostrando cavalo aí pra vocês Porque é a tradição, né? Tudo começou assim Tá o nosso amigo aí, Robertão Vamos aqui com a galera da pedra lá Meus amigos Diferenciado, né? Meu ex-patrão Osorinho, que é meu ex-patrão Olha aí Só alegria, né? Vamos mostrar aqui Apresentar a turma aí, ó Vamos lá, um por um Teu nome, né? Cowboy Cowboy Meu culpado O Hélito Fernando Robertão E o culpado aí? E meu culpado aqui Tamo junto Vé diferenciado Bom dia, né? Bom dia, mano Mais uma vaquejada Como é que tá esse listo de campeonatos? Tá tudo bom, graças a Deus Tamo por aqui Reunido aqui Vendo as amizades aqui Seu Zé Osório Bom tempo, né? É, um pai pra mim Osorinho Tu falou que a vaquejada tradicional é essa, né? É, Barrão Sim, ó Fernando Ele não falou o nome dele certo, não O nome dele é Lucifer Lucifer, né? Aí o menino aqui Miguel, Joaquim A galera toda aqui Essa vaquejada raiz aqui Que nós tomamos aqui Tudo no começo era assim É, tudo assim E era pra ser assim, né? Era pra ser assim Até agora, né? Bom é assim Que a gente tá entre os amigos Que hoje cada copa vai pro seu caminhão Não tem mais a parceria Não tem mais amizade É, uma vaquejada boa é essa aqui A gente agradece aí Lucifer, boa sorte Tamo junto Obrigado Tá aí o movimento aí São várias equipes, né? Com aqueles caminhões padrão caríssimo E tem também as equipes Antigas que mantém a tradição aí Aqui ó, o carrinho O carrinho, o cavalo pra correr E a gente acha aqui A retada aqui, ó Tá aí, ó Então No começo não era desse jeito Então permanece aqui a pegada E a gente segue em frente Aqui é o Aras MSS Aqui, ó Da cidade de? Ribeirão Ribeirão, Pernambuco Aí, ó Olha aí a pegada aí A gente segue aí mostrando Apresentando aqui os bastidores da vaquejada Aí você vai acompanhar a gente Todinha da vaquejada aqui, ó Muita dupla desse final de semana aqui Na volta do Da CQM na vaquejada Tá aí, ó Muitas equipes de toda a região Fazendo presença aqui E a gente agradece aí Com mais um vídeo aí pra vocês E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom demais, depois da vaquejada ou antes, tem que dar o banho aí, a gente segue aí nos bastidores da vaquejada, pra vocês que acompanham a gente. Pegar um champuzinho, né, pra tirar o... aí, o que é o nome, é? O que é o nome? Valeu, Wellington, beleza, show, aí ó, tá aí a pegada aí. Ó, e assim a gente agradece aí mais um vídeo feito direto aqui do bastidores da vaquejada para o nosso canal no YouTube, o Rei da Amiduim, tá aí, ó aí. A gente agradece aí mais um vídeo, inscreve no nosso canal, dê o joinha, mais um trabalho do Rei da Amiduim, nessa manhã aqui de sábado, tamo junto.